Gente, minha irmã, eu quero que vocês ignorem minha sobrancelha, que o vídeo de hoje vai ser um lado com maquiagem, um lado sem. Então eu vou ficar essa bagaça assim até o final do vídeo, pelo menos um lado, né, porque o outro não vai corrigir. E é isso mesmo, vamos pro vídeo. Salve, bom demais vídeo no meu canal, gente. O vídeo de hoje, como vocês vêm pelo título, vim trazer pra vocês o poder da maquiagem. Pra quem não sabe como que funciona esse vídeo, eu nem sei como que funciona direito, eu só sei que eu expo esse nome, eu acho que é assim mesmo que chama, né? Tipo, eu vou maquiar só um lado do meu rosto pra ver se a maquiagem faz muita diferença na minha cara. Nós vai ver é isso, gente. Com certeza vai fazer, né, milagre, porque olha o meu estado, olha o meu estado, gente. Não tá um dos melhores, tá mais com a sua sobrancelha raspada. Pra quem não viu o vídeo, eu fiz aquele negócio de Fox, yes, não sei, falar o nome mesmo. Mas eu fiz aquele vídeo lá e eu vim trazer pra vocês hoje fazendo a metade do meu rosto de maquiagem e a outra metade sem maquiagem. Tipo, assim, vai dar muita diferença. Primeiramente, por causa da sua sobrancelha, né? E, segundamente, porque eu sou uma bagaça. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito like, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, comece sugestões de vídeo pra mim, pra poder gravar aqui pra vocês. E segue no meu Instagram, que tá aparecendo aí na tela, que sempre eu posto alguma coisa lá pra vocês, tá? Falei o que eu tô fazendo no momento, pra se não tirar esse cabelo, eu vou tirar agora mesmo, gente. Eu vou só gravar esse vídeo. E é isso, gente. Eu vou fazer de tudo de um lado do meu rosto, só não sei que lado que eu vou fazer. Não sei se eu vou fazer desse lado, eu acho que eu vou fazer desse lado. A gente volta pro vídeo, roda a vinheta. Como vocês podem ver, eu já tirei o negócio que tava na minha sobrancelha corrigindo. Vou maquiar desse lado aqui, tá? Vocês vão ver como que vai ser a diferença sem ser make. Eu vou usar esse prime aqui da Kiss. Eu não sei, gente. Prime facial Adeus Poros. Vou usar ele. Ele é tipo o negocinho, olha lá como é que ele é, ó. Muito esquisitinho. Sério, ele é muito esquisitinho, gente. Eu vou passar aqui no meu rosto. Ele é tipo de... Ah, eu não sei, gente. Explicar o que que é isso. Eu podia ter pegado pra maquiar do outro lado, né? Porque meu piercing tá meio dolorido ainda, mas vai ser desse lado. Se fodeu. Agora, gente, eu vou fazer a sobrancelha, que eu acho que vai dar mais um talento, tipo assim, na minha cara. Porque o que eu tô faltando aqui é a sobrancelha, né? Porque eu raspei quase todas as minhas sobrancelhas no desafio que eu fiz aí. Se vocês não viram, vai lá ver. Vou fazer a minha sobrancelha aqui rapidinho, com essa baixinha, e depois eu passo a sombrinha preta. Eu acho que as pessoas que me seguem já sabem. Mas se você for novo aqui, bem-vindo. Já se inscreve no meu canal, tá? Vamos chegar aos e meu logo. O canal tá crescendo rapidinho. Gente, olha como é que a sobrancelha já dá bem muita diferença no rosto. Agora eu tô usando essa base clara, que dá a base da Parafeminicis. Pra me contornar, corrigir minha sobrancelha. Corrigir não, contornar, delimitar minha sobrancelha. Errou! Tô falando tudo errado hoje, gente. Pronto, minha sobrancelha ficou assim. Olha como é que eu ia dar uma diferença com sobrancelha e sem sobrancelha. Agora eu vou estar usando essa base aqui, que tipo assim, pra mim ela não tem cobertura muito pesada, assim. Ela é uma base líquida, da Maybe Lily. Eu vou estar usando ela, porque é a única que, tipo assim, dá no meu tom de pele também. Fica um pouquinho claro, mas depois ela, tipo assim, fica do tom certinho. Então eu vou passar bastante base aqui desse lado. E nós vamos fazer o repouca aqui, tá? Fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Nossa, minha cara tá muito branca. E não, eu atrapalhei toda a minha sobrancelha aqui, né? Vai ficar branca assim um pouquinho, porque depois não vai vir com o contorno. E eu tenho que deixar, tipo assim, reto esse negócio pra você ver a diferença. Agora eu vou usar o corretivo da Colos e passar aqui embaixo do meu olho pra dar uma iluminada, né? E a minha cara já tá tudo iluminada. Eu acho que nem precisava desse corretivo. Mas eu vou passar e vou passar aqui na pálpebra também, hein, pra fixar a minha sobra que vai vir depois. Eu nem sei o que eu vou fazer no olho ainda, minha cara tá muito branca. Agora eu vou fazer o contorno aqui, pra tirar essa cara branca aqui, que eu já não tô aguentando mais. Vou pegar a minha peletinha da Ruby Rose e fazer um contornão aqui. Nossa, só aí que tá branco, gente. Por que que não tá? Deixa eu ver se eu trocar, mas me adianta alguma coisa. Até que deu um adiantado, né? Olha como que já dá uma diferença, um contorno, gente. Pelo amor de Deus. Agora vamos pro blush. Eu vou passar com o mesmo pincel, usando esses dois aqui. É bom que ele já dá uma... Tira esse negócio branco da minha cara, que tá muito branco. Então eu vou passar o blush. Vou usar o pó banana da Zanf, pra selar minha pele. Porque esse corretivo que eu passei, ele não é sequinho. Então precisa muito de um pó pra poder secar ele. Com o nosso pó aqui, eu vou fazer o olho agora. Eu vou usar essa paletinha aqui da Beliente, que é um som mais assim, de nude. Eu não sei o que que eu vou fazer ainda, gente. Mas eu vou tentar fazer um esfumado aqui marrom e fazer um delineado, ou só colar os cílios, não sei. Acho que vou até pegar essa cor aqui mais vermelhinha, e vou passar ela. Agora eu vou pegar o pincel menor, vou pegar um tom de marrom, assim, esse marrom que aqui tá aqui do lado aqui, ó. E vou passar aí toda a minha pálpebra também, e vou esfumar. Aí não tá aparecendo muito pra vocês, mas sabe quando você passa uma sombra, assim, e passa outra por baixo, e topa o esfumado de cima, que tipo assim, não tá tampando muito? É só vocês pegarem o pincel que vocês usou, pegar a sombra de novo, e ir esfumando, tipo assim, a borda do que vocês colocaram embaixo. Tipo assim, já fica aquele glow. Que cheiro, gente. Eu não sei o que que eu tô falando. Já volta o degradê que nós criou, só que tampou, mas já volta ele. Eu ia deixar, assim, o olho bem básico, só que eu vou usar essa sombrinha aqui, que é o iluminador. Vou usar esses dois aqui de baixo, ó, que é um tom mais, assim, de... dourado. E vou passar aqui no meu olho, pra dar mais um glow. Gente, sempre eu acho que é coisa simples, quando vê, eu já invento cada coisa. E vou passar mais clarinho aqui, ó, pra dar uma iluminada. Sempre falo pra vocês, eu não consigo fazer coisa simples. Já vou tacar um preto aqui, só pra dar um fundinho aqui, ó. Bem pouquinho, só pra ter um negocinho preto mesmo. Vou aplicar com esse pincel, se eu esfumar com ele, tipo assim, vai ficar preto onde eu não quero que fica. Vou pegar outro pincel mais gordinho e esfumar só a bordinha. A bordinha, tipo assim, dá um degradê também. Peguei um pouco de iluminador pra iluminar aqui debaixo da minha sobrancelha, já de uma vez. Gente, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer só a linha do meu delineado. Primeiro eu vou tirar esse pó do meu rosto, né? Vou fazer só a linha do meu delineado e vou colar o cílio esportista. Já volto aqui com vocês pra passar o iluminador e o batom, tá? É, está sim, gente. Talvez eu reforço mais o contorno pra ficar mais aparente aí pra vocês, porque some um pouco, né? Mas eu vou só colar os cílios, fazer a linha do meu delineado e já volto. Gente, agora eu já colhei os cílios, já fiz a base do meu delineado, passei um pouquinho de pretinho. Embaixo, olha pra vocês verem a diferença de um lado e pro outro, gente. Tô com cuidado com meus cílios, com a cheia de base da minha cama. Pra ter uma noção. Só a metade do rosto, maquiada. Gente, eu vou passar um pouquinho mais de blush pra, tipo assim, aparecer mais aí pra vocês, que não tô aparecendo muito. Já reforcei meu contorno também. Agora, eu vou espirrar esse fixador de maquiagem só nessa parte do meu rosto. Vou passar meu iluminador da Rurum Rose. Daquele brilho, né? Como é que eu passo no nariz agora? Agora eu vou passar o batom pra finalizar o vídeo com vocês, tá? Olha a diferença de um olho de um lado do rosto pra outro. Agora eu vou passar o batom. Gente, não sei se esse batom. Deu muito certo, mas olha como que ficou. Tipo assim, um lado da cara é maquiado e o outro lado não. Vou dar um close pra vocês verem, tá? Mas um recado, gente. Se ama do jeito que você é, tá? Porque maquiagem, você tira, meu filho? Acabou. Vai ficar assim, dormir, assim, encordar, assim, não. Maquiagem, tirou, acabou. Agora fica aí com o close. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa muito like. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Meu Instagram vai estar passando aí na tela. Pra quem quiser seguir lá, tô falando rápido que o meu celular tá descarregando. E é isso, gente. Deixa muito like pra me ajudar. E comenta sugestão de vídeo pra poder gravar aqui pra vocês também. Olha lá. Ficou aí a nó, gente. Nem deu gente gravar cegado. Ficou barata, Ju. Ficou barata. Ficou barata, Ju.